Música Eu sou o muchacho, nessa partida Com um fronto armado, contagem regressiva No speed final, o sinal te confira Sinal vermelho ela para, amarela ela empina Sinal verde libera, quicando, quicando, quicando E na cara das inimigas, vai quicando Vai quicando, vai quicando E na cara das inimigas, vai quicando vai Vai quicando vai Vai quicando vai